Se quiser ficar aqui, se quiser vai. Nós estamos bem. Já queríamos ter alguma empatia. Já é para acabar. É para ir-te desembora. Já é para acabar. Vamos a isto. É, eu adoro a história. Faz lá para isto começar. Não queres ver a história? Eu gosto de ver a história. Isto é bater, não é? Está bem, então vá. Espera aí, dois players. Sim. Quero o preto. Eu quero o Axel. O Axel é aquele gajo que tem uma banda, não é? É o gajo que é da luta libriandicana. Caralho, tu és o que? Vês o morel? Ah, eu sou azul. Não, o Axel é aquele gajo que tem uma banda. O Axel? Sim. Ah, é desse do Axel dos... Mas é também o Axel aquele cantor que é a... Que é a luta libriandicana. Ah, isso já não sei. Que era discípulo do Torzet a Borda. Sabe que eu te posso bater? Ai, isto é boi da rabeta. Eu sempre achei isto boi da rabeta, lembras-te? O que é que está a acontecer? Espera, chamei o carro da polícia. Ah, o quê? Onde é C? Não podes carregar C? Porquê? Porque o gajo chamou o carro da polícia. É tipo mísseis. É no A, não podes carregar A. Ah, ok, ok, ok. Mas viste aquele momento boi da rabeta em que tu me agarraste? Faz outra vez. Há momentos boi da rabeta. Apanga-me lá de costas. Apanga-me lá de costas. Não, espera, apanga-me de costas. Não me batas, meu. Sou eu e tu contra eles, meu. Vai, vai. Vai, agora concentra-te. Estes gajos de Pimbra são deschados, meu. Eu jogava contra a strike e matava tudo que houvesse. Se fosse a minha equipa, eu da outra equipa. Ah, tu és aquele que matas a polícia nos jogos, não é? Curte-se bem a matar a polícia. Mate tudo. Mas agora somos uma equipa. Eu sou o Pedro Santo agora. E o gajo já estava a cair e ainda lhe dei um no ar. Toma. Toma lá, pá. Toma tu. Toma, vai chegar. Não, agora não me batas mais, peço disso. Está bem. Passamos? É escrito. Cuida. Parece que estamos sempre a bater no mesmo gajo. E aí, é sempre o mesmo gajo. Olha, eu bato-me os dois. Tu és lixado, pá. Não tem aquele nível que quer partir um carro. Isto foi onde tu cresceste nas repúblicas. Não havia regras, pá. É ver, não cresci numa república. Enchi em casa da minha mãe, eu. Está bem. Ai, a malta de Coimbra não está nem repúblicas? Não. Aliás, o pessoal da república é da Académica, o pessoal de Coimbra é da União de Coimbra. Está com a marideira, a diferença? Claro. Toma, vai buscar. Estes gajos são horríveis. Epá, estás-me a bater. Dá para partir estas coisas? O espectador ainda está aí. Isto como é que é? Vais cortar bocados disto? Não, não, é tudo. Tu que fazes o Aleixo, não devias fazer essa pergunta. Será que é partir aquilo? Estás esquecendo de falar para pensar? Deixa eu partir. Vou eu apanhar. Ah, estás lixado. Ah, 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 ah. Ah, pois tu. Eu vou apanhar o Coisa. Já está. Olha a bebida. Mike de Jal, liberta a bebida. Está bom. Deixa eu não ficar com aquilo, pá. Isto é o meu problema do mundo, pá. É beber, é jogar. Vê aí. Espera. Espera aí, temos aqui um bormenostreamento de rabeta. Pausa para bormenostreamento de rabeta. Mike de Jal, o que é que é estas sementes de pás? São sementes de sésame. Mas fica na boca. É um bom caso. É fixe. Mas é bom, pá. É fixe. Espeço-me. Aquele pão de mistura que depois tem umas coisas por cima, é isto? Pão de sementes. Sim. Está bom. Vamos lá. Vamos embora. Bem, estamos mesmo a acabar o programa. Queres-te despedir do espectador com uma mensagem especial? Não. Em vez de ser um conselho do Bernalês, é um conselho do João Moreira, agora. Não bebam à tarde. Então ficamos com este conselho. Não bebam à tarde. Reparem como os humoristas são competitivos. Estamos aqui a jogar em dupla e estamos a bater-nos. Anda, anda. Espera aí que eu vou mandar os polícias mandarem aquela metralhadora. Já está, olha. Boa. Fio que chamei, por acaso. Então vá, vamos despedir-nos. João, gostei muito de ter cá. Estou nem gostei de vir cá. Foste super bacana. Fui? Foste. Fui o melhor convidado que já tiveste? Não. Não, foste um bom... Foste, agora foste. Foste. Foste oficialmente o melhor convidado. Maio que ele está com fome. Queres uma tosta? Queres uma tosta? Também tenho tostas. É que tu moras, tu moras, tens aqui uma casa, estás aqui a morar numa casa em Lisboa, não é? Tu moras em Coimbra e em Lisboa. Sim. E aqui tens cozinha, tens tudo? Tens tudo. Ok. Cozinhas, gostas de cozinhar? Não, como por fora sempre. Quase sempre. E assim foi o nosso especial YouTube. Se quiserem ver tudo, basta carregar no botão encarnado e está lá uma panóplia de programas espetaculares para vocês verem. Até para a semana, que vamos ter mais um espetacular e bom doze programa. Adeus. Cool. Boa onda. Não batem palmas. Boa onda.